VAMOS GANHAR, VAMOS PAPAR MAIS UMA TAÇA O SPEACH VAI TER QUE FAZER UMA SALA DE TROFÉOS AQUI NA SPEACH CORP FEITO GALERA E aí gurizada, aqui é o SPEACH E nesse vídeo eu vou continuar aqui em Gran Turismo 6 Com a câmera daí de trás Que eu apelidei de G25 Cam Que vocês me veem aí de trás Que não é um ângulo muito bom pra mim Onde brilha minha carequinha E vocês podem ver eu pilotando na G25 Enquanto jogo Gran Turismo 6 galera É, e eu saí então do nível amador E a gente já tá indo pro campeonato nacional B É, e pra isso eu tive que voltar pra autoescola Tive que fazer testezinho, tirar carteira e coisa e tal Vou contar isso pra vocês Vamos começar na nacional B, comprar um carro novo Sim, não vou correr de fit Pessoal pra mim, troca o fit Vamos comprar um carro novo juntos aqui E começar o nacional B Então, fica ligado Bom galera, deixa eu me posicionar aqui Pra mostrar pra vocês A tela maior é do jogo E o canto é a G25 Cam Vocês já se acostumaram Aqui faltava uma estrela no campeonato amador Eu refiz a corrida, consegui todas as estrelas E tive que tirar a licença nacional B Deixa eu mostrar pra vocês Como isso aqui é bem chatinho É uma questão de ficar baixando o tempo e tal Só frenagem, curva Não quis trazer pra vocês Mais tempo pra carregar os eventos do que fazendo Propriamente dito Então, consegui ouro em todos Vocês podem ver aí Beleza, temos a carteira então A licença nacional B Então aqui, agora a gente pode ir Pro evento nacional B Vamos entrar aqui Primeira vez que eu tô entrando Ó, tem várias taças Várias taças Freshman Clubman Provas urbanas Corridas de 5 minutos Corridas de kart Desafios de carro com Tração dianteira Tração traseira Desafio de carros japoneses E por aí vai Galera, eu acho que eu vou começar aqui pelo básico Taça Freshman E depois Vocês deixem aí nos comentários Qual das outras que vocês querem ver aqui Ó Provas urbanas e tal Vamos começar pela primeira Vamos começar pelo início Vamos aqui Taça Freshman É isso aí Sucuba Depois Silverstone Depois Qual que é essa daqui? Special Stage Vamos de Sucuba Então Ah, mas aí É o mesmo Nós podemos correr Ou com o Fit Mas vamos trocar de carro Vamos comprar outro carro Esses carros aqui, galera Eu ganhei O Clio eu ganhei Quando eu completei Todas as corridas amadoras Quando eu peguei todas as estrelas E esse Mito Que é um Um Alfa Romeo Mito Eu consegui Quando eu tirei a licença Vamos ver Qual é a potência Ó O Clio é mais potente Que o Fit Vamos pegar o Clio Vamos correr com o Clio Aê Participar Trocar de carro Dá pra gente participar Com o Clio Vamos lá Taça Freshman Galera, lembrando que Nos loadings Eu vou dar um corte De edição Pro vídeo Ficar mais dinâmico Quando Iniciar Quando carregar Eu volto No caso Carregou rápido Não vai ter corte nenhum Só tem que me ajeitar aqui Também Cada Eu aproveito o corte Também Que é pra eu me ajeitar Aqui, galera Deixa eu ver Se tá tudo certinho Aqui O câmbio Tá na borboleta Só acelerar E frear Vamos que vamos Iniciar Hoje eu vou tentar Falar menos Pra vocês ouvirem Mais o barulho Do motor do carro Pra você se acostumar Com o carro novo Também, galera Um pouquinho mais rápido Ah, quase Que eu espalhei Tive que frear Demais Já era pra ter Ultrapassado Esse cara Sai, sai, sai Sai fora Vem aqui Queridão Vem O Cleo é bem Mais esperto Que o Fit Aqui Nesse botão Esquerdo Aqui Eu tenho A câmera Eu olho pra trás No caso Não precisava ter freado Tanto Tentar sair Acelerando O máximo Que dá Dando vácuo No cara Aqui A curva Ela inicia Em terceira Depois Do meio Pro fim Ela Tem que sair Em segunda Eu sei Que eu poderia Ter posto Uma quarta Ali Que eu quis Deixar O carro Com o giro Bem alto Pra poder Colar No cara Que eu fiz Que eu fiz Veio Olha Que eu fiz Eu peguei Uma tangência Que não tinha Nada a ver Perdi Ai 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 Perdi a posição Perdi a primeira posição Que cachaça Galera Não Eu não bebo Não bebo Galera Vai ver Falta de cafeína Nossa Vamos que Voltou Primeiro Eles que me busquem Caramba Vamos dar uma reduzidinha Aqui Tá no papo Ai 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 Tive que dar Uma chamada No freio Feito Galera Primeira vitória Então Cheguei a um segundo E meio Na frente do segundo Cliozinho RS Muito Muito bonzinho De dirigir Primeira impressão Do Clio Nota 10 Vamos que vamos Vocês viram que Se eu apertar No No pedal O pedal É mesmo Tem a mesma função Do X Do controle Ó Mesma coisa Se eu apertar aqui Ou no pedal Conseguimos Três estrelas Consegui um troféu Brilha Brilha Vinte e cinco estrelas É o nome do troféu Galera Eu acho que vocês Conseguem ler O nome do troféu Mas não dá Porque fica A G25 Que o KM Fica em cima Vamos lá Vamos Sair E entrar No próximo evento Saiu aqui Vamos para Silverstone Então Beleza Tem todas as informações Quanto que a gente ganha Se ganhar ouro Prata Ou bronze Silverstone Então Carregado aqui Então Vamos que vamos Iniciar Mas Speed Por que que tu Corre de meia Cara Tá um calorão Em Porto Alegre Por que que tu Tá correndo de meia Galera Um que eu não coloco Tênis Na G25 Nunca coloquei Um tênis ali E outra Que o pé Descalço Parece que O pé Parece que Fica Meio que Colando No pedal O pedal É de alumínio Então eu prefiro Sempre Pilotar de meia Ai Segurou Segurou Foi 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 Vamos Cleozinho Nossa O primeiro colocado Tá lá Tá lá No fim Da reta Bem desproporcional Isso Cês viram Isso O primeiro colocado Tá lá No fim Da corrida Malandro Vem cá Vem cá Vem cá Vamos conversar Ah Não precisava ter batido No cara Essas porradinhas Só fazem a gente Perder tempo Não adianta Entrar com o pé Afundado No freio Tu tem que Frear Soltar o pé Do freio Pra tu Poder Dirigir o carro Dentro da curva Vamos lá Vamos lá Vamos buscar Esse carinha Aí Ah Tu abriu Magnata Perdão Tu abriu Coçadinha No bigode Cinco segundos Meu Olha o cara Abriu Meia reta De mim Que sacanagem Galera Como é que Eu vou buscar Esse cara Meu Vou ter que Vou ter que Fazer a tática Muito louco Aqui Vou ter que Tentar chegar O mais quente Nas curvas Aí Parece que Tá surtindo efeito Tô chegando No cara Tô freando Dentro da curva Galera Cheguei Malandrão Cheguei Malandrão Abriu Falou Filhote Volta aí Amanhã Ai Quase que Eu passei Reto ali Tem uma Uma chicane Ai Não Segura 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 Nossa Galera Que distância Que eu tirei Do cara Ai Coceira No bigode Dois Revanche A revanche Da coceirinha Nossa Perdi o tempo De frenagem Cara Tinha uma placa Ali Eu achava Que era ali A frenagem Certa Uma volta Tu vai espetacular Speed Na outra volta Tu Tu só erra Cara E aí E aí Meu E aí Aí Agora sim Foi 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 Ganhar Uhul Feito galera No papo Hein No papo Cliozinho Na mão Muito bom Dirigir Speed Tá num dia Inspirado Hoje Na direção Sabe Como é Speed Inspirado Na direção Liga um GTA Aí Speed Pra 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 Sair matando As As pessoas Não Vamos lá Galera Hoje É Gran Turismo Olha o Cliozinho Como é bonitinho É um novo modelo Deve ser modelo Que só tem na Europa Você sabe como é Que é né Galera Carro é lançado Na Europa Esse ano Vai chegar aqui No Brasil Em 2017 Focus Agora que tá vindo Pro Brasil Focus Europeu Que eu acho lindo Lindo Agora que ele Vem pro Brasil Vamos sair aqui De Silverstone Então Pra onde que a gente vai Ah Esse aqui Special Stage Road 5 Clubman Isso aqui eu acho que é É aqueles Circuitos Que só tem No Gran Turismo Ah Aquela Corrida Noturna Vamos lá Carregado Vamos que vamos Cruzada Lembrando Esse jogo Totalmente em português Eu peguei com meu parceiro Pablo Na PSN Games BH Link sempre na descrição O jogo tá bem rápido Tá rodando bem rápido Não é um jogo leve Pra baixar Mas em compensação Depois de baixado E instalado Ele ficou Bem mais rápido Do que o Gran Turismo 5 Abre, abre, abre Vai fora Tem que catar uma segunda Essa pista aqui É clássica Dos Gran Turismos Anteriores Desde o 2 Ou antes Até Eu tô meio Com medo Dela Vamos lá Aê Vamos, vamos, vamos Ah Eu vou ter que pegar Vou tentar pegar um Um vácuo Aqui Três voltas Ainda bem que são Três voltas Ó o cara freando Uou Bom espetão Bonito Tá bonito O espetão Não faz caquinha Agora Foi Vai por fora Que eu vou por dentro Foi Agora tu vai por dentro Que eu vou por fora Ai 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 Se virteu Uma coisa Meu carro espalhou Segundinha Farol alto Uh Vamos bem Speed e pressão Minha Tu tinha dito Que ia tentar Ficar quieto É Tentei Galera Mas eu me emociono Vamos que vamos Que pista Bacana Putz Lembro muito Dos Gran Turismo Dos primeiros Gran Turismo Galera Vamos lá Primeirão Mais uma voltinha Vamos caprichar Os caras estão Buffando no cangote Do Speed Vantagem não é muita Menos de meio segundo Uou Maneirando na aceleração Ah Essa curva é em segunda Cara Ele anuncia Que é a terceira E tu Entra nela E muda pra segunda Galera Agora que eu me dei conta Agora que eu me dei conta A caquinha que eu estava fazendo Ali Ae Quarta Vamos que vamos Coçadinha clássica Coçadinha clássica Na bigode Foi Segundinha então E tamo na reta E tamo na reta da vitória Molenguinha Feito gurizada A taça Freshman Foi vencida Já era Bom Cumpri a taça Freshman Então galera E foi Melzinho na chupeta Como se diz Foi muito facinho E Esse vídeo não está muito longo Deve estar com uns 20 minutos Por aí Vamos fazer Outra taça Vamos fazer a taça Clubman 400pp Também Mais 3 corridas Beleza Talvez tem que comprar Algum carro Dá para a gente fazer Com o Clio Trocar de carro Vamos ver Ah O Clio é exatamente O que a gente precisa 400 PP Tração dianteira Vamos de Clio Vamos lá Onde que é Silverstone De novo Feito Taça Clubman 400pp Carregou aqui então Vamos que vamos galera Vamos começar Essa taça Clubman Nossa Cliozinha Muito bom De dirigir Vamos papar Dois campeonatos Num vídeo Segundinha Pra que segunda Meu O jogo Me dizendo a marcha Que eu tinha que fazer A curva lá na frente O joguinho ta me trolando Galera Isso é intriga Dos adversários Contra mim E o primeiro ta indo embora Duas voltas só Ou seja Não pode ficar bobeando Negócio ai pras cabeças Descarrei muito Segurou Foi Estou em segundo já Vem primeirão Vem Não tem pra onde fugir Cara Isso aqui é um circuito Ah Freiei demais Diminui demais A velocidade Galera Em quarta Mesmo Era uma questão De ter entrado certo Na curva Só isso Speed O carro tava pedindo A quinta marcha Ali Eu sei galera Eu não quis deixar Ele embalar muito Eu sabia que eu ia ter que puxar De quinta pra segunda Então Eu resolvi deixar Em quarta Aí Vou bem Ao largo Aí Quarta Pra vitória Pra vitória Tá muito sossegado Isso aqui Tá muito sossegado Isso aqui Galera Papei Legal Legal 96 mil Mais três estrelas Sair Vamos Vamos pra segunda Corrida Corrida então Da Clubman Não Nós estamos na Clubman 400pp É isso mesmo Isso Vamos lá Speed Circuito de Roma Vamos lá Corrida 2 Carregou então galera Eu vou dar uma olhada Em como estão as configurações Aqui Tô achando Tá muito fácil Manual Não dá pra mexer Desligado Desligado Controle de tração Nível 1 E ABS 1 Galera Aquilo que eu digo O meu carro Eu tenho um Fiesta E o Fiesta Tem TCS Tem ABS Então um Clio Um Clio RS Como esse Deve ter esses itens Também Vamos que vamos Por isso que eu deixo ali Tá A dificuldade Tá Tá certa Vamos lá Vamos ver no que dá Ah o Coliseu Show Circuito de Roma É outro clássico Da série Gran Turismo Galera É muito legal rever Esses circuitos clássicos Em todas as Novas versões Que sempre tem um detalhe gráfico Diferente E tal Luz Sombra Muito bacana Ó Curvão em segunda Lá embaixo Ah é Entrei muito quente Talvez Mas tá Tá bom Tô em terceiro A moral Não perder tempo Com esses aqui De trás Nossa O primeiro abriu Que foi uma barbaridade Vem cá meu Vem cá que eu te quero Dei uma beijadinha no muro Não tem problema Não doeu Dei uma chamadinha no freio Fiquei com medo um pouco Eu sei que era em terceira Eu acabei fazendo em segunda Fiquei com medo de Me perder Tá com medo de se perder Speed Eu compro o GPS Não galera Perder na curva Derrapar na curva Vamos ver Acelerando e freando Ao mesmo tempo Aí Não gosto de engatar a marcha Mais alta no meio De uma curva Mas O carro tava pedindo muito ali Ó Boa curva Já diria o Forza Cadê Forza Speed? Vai ter galera No vídeo de Forza Vocês perguntam Cadê Gran Turismo Speed? Tá aqui GTA Speed Calma Tem Tem de tudo galera Não esqueci de nada E Beyond Beyond Speed Galera Beyond Eu tô louco pra jogar Tô louco pra trazer Mas o YouTube anda complicado ainda Então tô esperando O YouTube se acertar galera Parar de bobear com Com Esse negócio de Conteúdo audiovisual e tal Mas não esqueci de Beyond E eu tô louco pra jogar galera Deixa eu terminar a corrida Pra conversar com vocês Eu não tenho jogado Ó Peraí Eu não tenho jogado Beyond Aí Terminei a corrida Sem olhar Eu não tenho jogado Beyond Ah Tu não tá gravando pra gente Speed tá jogando Não Eu parei de jogar Porque eu não posso Trazer pra vocês Então eu também tô louco Pra jogar Então vai continuar Beyond Vou deixar o YouTube Se normalizar Liberar esse negócio Dos gameplays E vou continuar Com o Beyond Sim Falta mais uma corrida Pelas minhas contas Peraí Deixa eu sair do replay Aqui Ó Passamos de 100 mil créditos 3 estrelas Vamos sair É bem mais Ficou bem mais ágil Galera Nesses Loadings Mas como eu disse Eu não sei se é porque A minha versão É a versão inteira Instalada No HD Ou se o Gran Turismo 6 Em disco Ficou assim também Fica a dica aí Da PSN Games Vamos lá Pista Autumn Rink Essa é mais Que clássica Também Deixa eu me ajeitar Em cada corrida Eu tenho que me ajeitar Um pouquinho Carregado aqui Então galera Vamos que vamos Ó Saída lançada Vamos lá Que eu quero te pegar Por fora Aí Foi Boa Retardei um pouco Ali O carro tá pedindo Wage Speed Sim galera Você é Foi Que carrinho é esse Um Renault Ah Segura 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 É um maninho Do nosso carro Galera Nós estamos de Clio E um Renault Antigo É um Elantra Antigo Esse Ó O primeiro Tá indo embora Volta aqui Uma Alfa Spider Aí na frente Acho muito legal Essa Alfa Vamos lá É eu e tu Ou é nozes Como se diria Vamos lá Posso o bigode Dar um tapa No microfone Vou te buscar Amigão Vamos lá Primeira volta Completada Ae Ae foi Foi Tchau Falou amigão Achei que tu friou demais Amigão Ae É muito bom Ae é muito bom Esses S Aqui Cara Galera O jogo Tá muito bom E aquilo que eu falei Tá casando perfeito Com a G25 A diversão 100% Como é que eu posso dizer Casa muito bem Não tem atraso No que eu faço aqui Do que acontece ali A força De volta O force feedback Dela Por exemplo Ela fica dura Nas curvas Tá muito bem feito Quando eu entro na zebra Ali O que ela treme Tá Tá muito boa A pena que não dá Pra jogar força Pena que não é compatível Com 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 Forza Galera Até me deixaram a dica Que existe adaptadores E tal Pra tu ligar A G25 No Xbox Mas eu nunca vi isso Eu já vi vídeos Sobre isso É uma confusão Tem que reprogramar Os botões E tal Mas No Play 3 E No Gran Turismo É Muito bom A G25 Vamos lá Vamos ganhar Vamos papar Mais uma taça Speed vai ter que fazer Uma sala de troféus Aqui na Speed Corp Feito galera Clubman 400pp É Nossa Ganhamos mais uma taça Tintin então Nossa O Cleozinho aí Replayzinho maroto Mais uns Os créditos Bom gurizada Nesse vídeo Acabei fazendo Duas taças Que foram A Freshman E a Clubman 400pp Foram 6 corridas 6 vitórias Com o Clio RS Muito bom O carrinho Já me adaptei De cara com ele Não teve Não tive dificuldade Com o carro Carro na pista E tal Vocês viram Os assistentes Eu to usando No mínimo O TCS O ABS Talvez Tenha algum Outro menu Que eu possa Aumentar um pouco A dificuldade Ou Tá muito fácil Ou a G25 Tá me ajudando Ou o Speed Hoje Tá inspirado Pra jogo De corrida Galera Vai gravar GTA Então Speed Aproveita que Tá inspirado Não vai matar As pessoas Gurizada Espero que vocês Tenham gostado Da G25 Cam Vê eu aqui Trabalhando Na G25 Tenham gostado Do Gran Turismo 6 Eu sei que vocês Pediram pra mim Forza Vai continuar Como eu falei Durante o vídeo Vou continuar Com os outros Com Forza Com GTA Tudo que vocês gostam Eu trago pra vocês Deixa aí o joinha Adicione esse vídeo Aos favoritos De vocês Todos esses É um Dois cliques Que vocês dão Faz toda a diferença Pro Speed E pro Speed Corp Gurizada Gurizada Muito muito obrigado Por ter assistido E um forte abraço Esse vídeo Foi um oferecimento De PSN Games VH Onde tu encontra Todos os jogos Da PSN Com os melhores preços Em um site 100% seguro Link Na descrição